MÚSICA 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 Eu tô pegando a mulher 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 Pra cima Eu tô pegando a roupa Eu tô pegando a mulher Eu tô pegando a mulher Sexta-feira tem E de semana tem também Eu tô pegando a roupa Eu tô pegando a roupa Eu tô pegando a mulher Eu tô pegando a mulher Galera dos Tocões aí E o nome dele é Nájuteclar Galera do Fondão Eu chego em casa Entro no quarto Sento na cama Só penso em você Tô complicada Eu tô balada Tem outro alguém Mas só penso em você Naquele dia Foi mentira Tudo que eu disse E quando falei de nós Eu tô disfarçada Fico sem graça Eu não vou nem aí Faço de conta Que é melhor assim Eu tô afim de ter você Adoro esse teu jeito Olham pra mim Então fingi que não me vê Me deixa louca Quando passa Fala coisa Só mentir pra mim Essa paixão ardente Fogo ardente Queimando em mim Tudo que eu quero é você Galera dos Tocões E da salinho Da salinho aí Fora que é de São Bligo É da mente de casa E espera todo mundo Fala assim, dança Apenas começando Eu chego em casa Entro no quarto Sinto o teu gerido Tô pensando em você Tô complicada Eu tô balada Tem outro alguém Mas só penso em você Naquele dia Foi mentira Tudo que eu disse Quando falei de nós Você disfarça Me ignora Enquanto perco a voz Eu não tô nem aí Faço de conta Que é melhor assim Eu tô afim de ter você Adoro esse teu jeito Olham pra mim Então fingi que não te vê Me deixa louca Quando passa Fala coisa Só mentir pra mim Essa paixão Algo ardente Fogo ardente Queimando em mim Tudo que eu quero É você Boca Mais um A 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 E hoje vai ter show Eu vou inspirar Você é meu príncipe Que eu quero amar Então toque a pra mim Me fazer Me fazer Alchão da galera Faz a gente balançar Balance e dança É o show Ele é quem vai tocar E te convida Você pra dançar Meu amor Balance e dança É o show Ele é quem vai tocar E te convida Você pra dançar E hoje vai ter show Eu vou respirar Eu vou respirar Por você Meu príncipe Que eu quero amar Então toque a pra mim Me fazer Ele é O som da galera Faz a gente Balançar Balance e dança É o show Ele é quem vai tocar Ele é quem vai tocar E te convida Você pra dançar Meu amor Balance e dança É o show Ele é quem vai tocar Eu te convida Você pra dançar É o show Galera do fundão Isso é que é balança E dança ao vivo Dessa mente de Caxias Para todo mundo É nóis de teclas Galera de aldeias altas É nóis É nóis A gente Ah, dança aí Bora dançar Meu povo Galera do fundão Aí Bora simbó Bora chegar pra cá Bora chegar pra cá Mas o começo Não é sonhado No começo Fazer amor No começo Velho e adonado No começo Não adiantou Ele diz que é Nossosão Ele diz que ia aguentar Ele diz que ia dar Ai mulher Deixo o bater Apaixonado Ai mulher Deixo o bater Apaixonado Ai mulher Deixo o bater Apaixonado Ai galopado E me como galopado 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 Mas você não vai Fazer amor Açanha de piriri, piriri, piriri Galope em mim, piriri, piriri, piriri Galope em mim, piriri, piriri, piriri Galope em mim, piriri, piriri, piriri Galope, galope em mim, tanto mais você é galope Mas eu vim açanha de ir Corre embora, corrava Eita, mas eu vim açanha Mas eu não vença, não vença, não vença, não vença, não vença, não aguenta Galera do maracujá, eu não vença, eu disse que ia cuidar A galera que vai dançar, agora eu vou botar, vem Ai mulher, deixa o bater apaixonado Ai mulher, deixa o bater apaixonado Ai mulher, deixa o bater apaixonado Galope em mim, tanto mais você é galope Ai mulher, deixa o maracujá Calhar do maracujá Ahnice-F Simbol Holosão pra galera de Caixas Ré-Doc Mas no começo não étaient certo, no começo não tinha dor Ele diz que ia cuidar 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 Mas eu vou dizer assim Deixa o maqueno apaixonado Deixa o maqueno apaixonado Vem capapando inimigo a mulher, vai lá pra cá Deixa o maqueno apaixonado Rapazinho, aqui tem negu em reitoso, esse menino aqui é alinhado Carqueno apaixonado, vai capapando inimigo a mulher, vai lá pra cá Até agora Galopa Galopimi Galopa Galopimi Mas você galopa Eu venho a sanhar de Galopa Galopimi Galopa Galopimi Galopa Galopimi Mas você galopa Mas eu venho a sanhar de Galopimi Gostei Vou levar pra mim Mais um balé Mais um Ainda bem que já é de caixinha É assim Galopimi 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 Mas você Galopimi 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 Outro mas você galopa Mas eu venho a sanhar de Galopimi 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 Outro mas você galopa E meu amor, vem curtir, vem bebê, vem balançar Aumenta o som DJ que o show vai começar Meu amor, vem curtir, vem bebê, vem balançar Aumenta o som DJ que o show vai começar Manda a cabeça, vai, vai Manda a cintura, vai, vai Manda o joelho, vai, vai, vai Vai descendo até o chão e a galera gostosa vem curtindo o fós Manda a cabeça, vai, vai Manda a cintura, vai, vai Manda o joelho, vai, vai, vai Vai descendo até o chão e a galera gostosa vem curtindo o fós E meu amor, vem curtir, vem bebê, vem balançar E meu amor, vem curtir, vem bebê, vem balançar Aumenta o som DJ que o show vai começar Aumenta o som DJ que o show vai começar Manda a cabeça, vai, vai, vai Manda a cintura, vai, vai Manda o joelho, vai, vai Vai descendo até o chão e a galera gostosa vem curtindo o fós Manda a cabeça, vai, vai Manda a cintura, vai, vai Manda o joelho, vai, vai Vai descendo até o chão e a galera gostosa vem curtindo o fós Não é só um chique, não é só um chique, não é só um chique É só um chique, não é só um chique É só um chique, não é só um chique É só um chique, não é só um chique É só um chique, não é só um chique É só um chique, não é só um chique É só um chique, não é só um chique É só um chique, não é só um chique É só um chique, não é só um chique É só um chique, não é só um chique O show começou O show está no ar Vem cá, rebola Quero dançar contigo Fazer teu corpo apela Teu corpo vem atrevido Vem cá, nós vamos dançar Vem dançar contigo Vem cá, nós vamos dançar O show está no ar Vem a rebolar Vem a rebolar Vem a balar Vem a balar Vem a balar assim Dança perto de mim Vem galá de um Bala 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 se dança aí Bala se dança aí Bala se dança Você é o vivo E o nome dele é cá É só O show começou Nós vamos dançar Vem bala se dança Você vai gostar A hora chegou O som está no ar Sozinho não fica Vem cá, rebolar Quero dançar contigo Sente teu corpo apela Vem cá, nós vamos dançar Vem dançar contigo Vem cá, nós vamos dançar Vem cá, nós vamos dançar Vem cá, nós vamos dançar O show está no ar Vem a rebolar O show está no ar Vem a rebolar Vem a balar Vem a balar assim Dança perto de mim Vem galá de um E pega o sol pra mim, menino Eu vou dizer pra você Como se dança porrô Coloca o teu corpo no meu Que bom, que bom, eu vou dizer pra você Como se dança o porró, cala o teu corpo no meu Que bom, que bom, menino lindo, vem cá, vem Vem me amar, menino lindo, vem cá Vem me amar, menino lindo, vem cá, vem Vem me amar, menino lindo, vem cá Cadê a galera do teu corpo? Sapatinha, sapatinha, sapatinha eu sou Eu sou, eu sou Galatinha, galatinha, galatinha eu vou No teu corpo eu vou Sapatinha, sapatinha, sapatinha eu sou Eu sou, eu sou Galatinha, galatinha, galatinha eu vou No teu corpo eu vou E descendo, descendo, mexendo o popozão Subindo, subindo com a raça polvão Descendo, descendo, mexendo a cintura Subindo, subindo, ai, ai, que loucura E descendo, descendo, mexendo o popozão Subindo, subindo com a raça polvão Para dançar, para dançar, isso aqui é balanço e danço E eu vou dizer pra você como se dança o forró Fala o teu corpo no meu Que bom, que bom Eu vou dizer pra você como se dança o forró Fala o teu corpo no meu Que bom, que bom Menino lindo, vem cá, vem Vem me amar, menino lindo, vem cá 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 Safatinha, safatinha, safatinha eu sou Eu sou, eu sou Galatinha, safatinha, safatinha amor No teu corpo eu vou Safatinha, safatinha, safatinha eu sou Eu sou, eu sou Safatinha, safatinha, safatinha eu vou No teu corpo eu vou E descendo, descendo, mexendo o popozão Subindo, subindo com a raça polvão E descendo, descendo, vem mexendo a cintura Subindo, subindo com a raça polvão E descer, descer, subiu, subiu E descer, descer, subiu, subiu E dá solinho aí Você vai dançar Rapazé da Malhada Grande, gostando de ser com a gente Rapazé da Malhada Grande, aí E você, você sabe Eu disse, ei, você Solte o corpo sempre mexendo Vem balançar, vem rebolar Vem balançar, vem balançar Ei, você, cê sabe, é bola Eu disse, ei, você Cê sabe, é bola Eu gostosinho Cê sabe, é bola Eu disse, ei, você Cê sabe, é bola Puxa o corpo sempre mexendo Vem rebolar Vem balançar, solte o corpo sempre mexendo Vem balançar, solte o corpo sempre mexendo Vem balançar, vem rebolar Vem balançar, vem rebolar Ei, você, cê sabe, é bola Eu disse, ei, você Cê sabe, é bola Ei, você Ei, você Ei, você Cê sabe, balançar Eu disse, ei, você Cê sabe, é bola Agora, mais um Cê sabe, é bola Eu disse, ei, você Cê sabe, ela Pra fazer mal, cara, nessa banda Olhou pra mim, fez um sinal Tô nessa parada Vou chamar pra dançar Pra morar Pra xingar seu ouvido, ela vai se entregar E ele vai Vou chamar pra dançar Pra morar, esse seu ouvido Ela é show, é moral Essa gata é três Tá só o fim Esse gata é três Essa gata é três Tá só o fim Essa gata é três Quem é que não quer Essa gata é três Bora, Brasil Bora, nação, forró Bora, vamos, Serenagem, Rocha Olha, Brasil Tá deixatinho pra fazer mal Cara de safada Olhou pra mim, fez um sinal Tô nessa parada Tá deixatinho pra fazer mal Cara de safada Olhou pra mim, fez um sinal Tô nessa parada Vou chamar pra dançar Namorado Namorado E seu ouvido, ela vai se entregar E ele vai Vou chamar pra dançar Namorado Seu ouvido, ela é show, é moral Essa gata é três Tá só o filé Essa gata é três Todo mundo quer Essa gata é três Tá só o filé Essa gata é três Todo mundo quer Sucesso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá olhando na calçada Só pra ver ela passar Ela tá de minessai É bom Se parar Vem cá olhando na calçada Só pra ver ela passar Ela tá de minessai É bora não se parar Desce lá pra ver A morena remexe Desce lá pra ver É bora moleque Eu quero ver Desce lá pra ver A morena remexe Desce lá pra ver É bora morena Que eu quero ver Vai lá É bora morena Que eu quero ver É bora morena Ei, 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 bola morena que eu quero ver Ei, 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 bola morena que eu quero ver Ei, 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 bola morena que eu quero ver Ei, 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 bola moreninha Uuuuh Onde ele é preta Aipa Olha o parceiro, hein, tamo lugar O ano do da rua é ilegal Uuuuh Fica olhando na calça Só pra ver ela passar Ela tem minha saia Revolando, se para Fica olhando na calçada Só pra ver ela passar Desce lá pra ver A morena remexe Desce lá pra ver Bola morena que eu quero ver Desce lá pra ver Bola morena que eu quero ver Ei, 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 ei Bola morena que eu quero ver Bola morena que eu quero ver O nome dele é o Hítero o cachorro da madrugada Original da cachecinha, escutira o saco Achei cheio, menino! Achei cheio, menino! Achei cheio, menino! Achei cheio, menino! K K K E a Maldinha quer dançar porrô E vai, vai, vai na Misadinha Loreu E a Maldinha quer dançar porrô E vai, vai na Misadinha E vai, vai na Misadinha E vai, vai na Misadinha E a Maldinha quer dançar porrô E saia pra você, nós e Wilson Caboções É o nome dele Jorge Bargalão E vai, vai, vai na amizadinha Vai, vai, ela no dia quer E quer dançar com a rosa E vai, vai, vai na amizadinha Vai, vai, ela no dia quer E dançar com a rosa A mulher tá chegando E todo mundo curte Se dança e a misericórdia A mulher tá chegando E todo mundo curte A mulher tá chegando E todo mundo curte Faz um pomido que tá gostoso E vai, vai, vai na amizadinha Vai, vai, ela no dia quer E vai, vai, vai na amizadinha Vai, vai, ela no dia quer E vai, vai na amizadinha Vai, vai, ela no dia quer E vai, vai na amizadinha Vai, vai, ela no dia quer E quer dançar com a rosa E vai, vai na amizadinha Vai, ela no dia quer E vai, vai na amizadinha Vai, ela no dia quer E vai, vai na amizadinha Vai, ela no dia quer E vai dançar com a rosa E vai, vai, vai na amizadinha Vai, vai na amizadinha Não curte, dança, dança e MZ Mareirão, vai estourando, hein? Não, 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 não Curte esse menino, MZ Mareirão, vai tocar O burrito tá gostoso É pra rolar a noite inteira O burrito tá gostoso É pra rolar a noite inteira Bora, morão Vem, vai, 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 vai Bananjadinha, vai, vai É pra rolar a noite inteira 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 Obrigado.